Hey lindezas! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a minha amiga maravilhosa com seu nome, idade, namora, não namora, solteira, como é que é? Meu nome é Thalita, eu tenho 20 anos, eu sou solteira, sou amiga da Má e é isso aí. E é isso aí, gente. Hoje o nosso vídeo vai falar sobre vantagens de namorar e... Vantagens de ser solteira. É, gente, porque é um assunto que eu acho que todos os lados sempre tem uma vantagem, e a gente vai falar aqui pra vocês, né, porque a gente é experto no assunto. Então, se você quer saber as nossas opiniões sobre isso, pode continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá, Thalita, o começo é você, que você é convidado, você vai começar. Eu vou começar falando uma vantagem de ser solteira. Porque eu sou solteira, né? Gente, a maior vantagem de ser solteira é você estar em algum lugar, seu celular acabava a ser livre, você se sentir livre, livre. Você não preocupa se alguém vai te ligar, você não preocupa com a hora que você chegar, e você não preocupa com nada, você é livre, livre, verdade. Agora, uma vantagem de namorar. É que, tipo, quando você quer sair, você não precisa ficar procurando vários amigos, né, tipo, ligar pra todo mundo, mandar mensagem no grupo pra ver se alguém tá disponível. Porque o seu namorado nem está disponível pra você, então se você quer sair, você só liga seu namorado, vou, não, não, volta. E aí fez mal, e eu acho que isso é uma vantagem. É verdade, porque tem vários poderes também que dá paio, né? Se combina, se produz, chega na hora. Não sei se. Vou falar uma vantagem, então, também de namorar. A maior vantagem de namorar é que você não precisa estar com toda linda, maravilhosa. Eu, pelo menos, quando eu namoro, a minha unha fica sem fazer, o meu cabelo fica daquele jeito. É, e agora uma vantagem de ser solteira é que você não precisa, tipo, ficar gastando com comida. Porque, gente, rolê de casal é só comida, cara. Todo lugar que vai é pizzaria, é, não sei, eu só vou crescer, né? É, enquanto você tá solteira, você emagrece, você quer se cuidar, né? Porque, provavelmente, um dia você vai querer alguém, então você vai estar sempre se cuidando, sempre se arrumando. E eu acho que isso é uma vantagem, porque quando a gente namora, a gente fica desleixada. Não é verdade, não é verdade, não é? Fala aí, que vantagem que você começou a falar agora? Mais uma vantagem de ser solteira. Mais uma vantagem de ser solteira? Eu acho que uma vantagem de ser solteira é você sair e se sentir livre para ver os crushs. Você pode ter vários crushs. Vários. Vários conjuntos, vários ambientes, de várias formas. E se sentir livre. Gente, tem uma participação extra aqui, tá? Ela não tá aparecendo no vídeo, mas ela tá dando ali o pinão dela. A Alana Cardoso, que está no Facebook lindo e maravilhosa de ser solteira também. É, eu vou... Vocês têm que ver o... É, eu vou pôr uma fotinho dela aqui do lado do vídeo pra vocês verem, tá? Pra se apaixonarem. Mas, gente, então, mais uma vantagem... Gente, eu só deixo vantagem de ser solteira, fica... Eu acho que nunca mais eu vou namorar nem casar quando eu sou solteira. Depois que eu fiz solteira, eu descobri que ser solteira é a melhor coisa do mundo. Não, mas pra qual que é o problema? Quando namoradas for ciumento, sabe? E, tipo assim, sendo um velho, você ser livre é a melhor coisa que existe, cara. Agora, você tem que ficar dando satisfação, você tem que ficar toda hora sendo, né? Toda hora você se chamando atenção, você não pode nem conversar com o menino da tua sala pra perguntar a matéria da prova que o namorado já tá lá enchendo o saco. Eu acho muito ruim. É. E a vantagem é que, assim, ó, namorado é só um. Agora, amigas, amigas espetárias, elas dizem que a gente vai dormir na casa de uma e conversar e... É, um rolê com os amigos é mais uma vantagem de ser solteira. Porque quando você namora, você fica, assim, ó... Ah, eu vou sair aqui de meus amigos, mas aí teu namorado chama pra fazer alguma coisa, aí você não pode ir. Aí você vai sempre remarcando, remarcando, remarcando e remarcando e nunca sai com seus amigos, né? E isso é uma foda, porque, né, você acaba que perde a sua danzada. Claro, acho que agora vamos falar de vontade de namorar, né? Não, tá, é porque a nossa senhora fala de vontade de ser solteira. Eu acho que uma outra vantagem de namorar é um movimento, assim, do namoro. É a família, é o conquistar, é o reconhecer. Eu acho que o mais tratando do namoro é o começo do namoro. O começo, verdade. Porque o final, no começo, é tudo descoberta, cara. Tipo, você fica com uma barriga de conhecer a mãe de teu namorado, verdade. Mas aí depois, no final, você já tá, né... Principalmente quando você vai na casa de seu namorado, a família inteira tá lá. E você já fica... Nossa, filha, aí você quer morrer, porque... Você fala, pô, agora tá ficando certo, porque agora eu conheci todo mundo, né, então... Não, e o pior é quando você tem cunhada, né, porque cunhada, a gente olha de baixo em cima, já vê a cor do seu batom, porque o seu cabelo é liso, já vê o tamanho do seu maniquei, porque ela vai querer algo engraçado. Se você não tiver nada de interesse pra ela, pronto, acabou. E se você tiver com uma saia muito curta, ela vai falar que você é vulgar. Mas se você tiver com uma saia muito longa, ela vai falar que você é muito crentona. Verdade. Então é difícil de agradar isso pra sogra também, não é verdade? Claro. A sogra se é igual a lisa, tipo, eu sempre me dei bem com as minhas sogras. Se você fica quieta, você não conversa, você é antisocial. Se você fala demais, você é tagarela também. Então tem que ter um equilíbrio aí, né, verdade. Ai, gente, é muito complicado na hora. Eu acho muito complicado. Gente, eu fico solteira, cara. Solteira é muito boa, entendeu? Não, gente, brincadeira, um dia a gente quer arrumar alguém, né, mas, tipo, não, é assim. Só que tem que ter uma coisa muito preparada por Deus, porque, caralho, ore. Ore muito, pede pra Deus, um marão abençoado. Gente, como a gente já tá falando desse assunto de relacionamento, a gente vai falar sobre o namoro à distância, porque amas namoraram à distância. E a gente vai dar a nossa opinião. Então, eu namorei quatro anos à distância. Eu acho que tem o seu, como tudo, né, tem a sua parte boa e a sua parte ruim. Eu vou começar falando da parte ruim. A parte ruim é que você, eu não sei, o seu ciúmes aumenta, triplica, multiplica e vira uma bola, assim. Porque você não tá vendo o que a pessoa tá fazendo, você não sabe. A pessoa pode falar que vai na padaria, na esquina e pode, enfim, fazer diversas coisas. E uma vontade de namorar à distância é que você pode ter os seus dias, o seu tempo sozinha, assim. Eu acho que a maior vontade de namorar à distância eram meus meios de semana. Eu ia chegar em casa e não tinha nenhuma cobrança e não tinha nada, assim. Ah, eu acho, assim, que uma vantagem é essa que eu falo mesmo, né, de você ter uma liberdade maior do que você ter que namorar perto, né, porque, tipo, não vai acontecer do cara ligar pra você, você tá lá, tipo, assistindo um filme, comendo brigadeiro lá, tranquilona, de pijama, e ele falar, tô indo na tua casa. Isso nunca vai acontecer, porque ele fez praticamente nunca. Agora, uma desvantagem é que, às vezes, cara, você quer fazer algum rolê com o seu namorado, um rolê de casal com as suas amigas que namoram, e aí, cadê? E aí, cadê? Verdade. É, você se sente como se você não tivesse um namorado nesse momento. É como se o seu namorado não existisse nesse momento. As amigas todas ali estão unem, marcam alguma coisa, e você luta com o seu namorado. E o pior, pode falar, eu acho que uma outra desvantagem também, de namorar à distância, é a falta de dinheiro. Nossa, verdade. Às vezes, a pessoa pode dizer que nem tem, nem tem que lhe faltar do dinheiro, mas ela dá aquela desculpa, ah, mas e o dinheiro? E, realmente, o seu namorado de santa é uma coisa que você gasta muito, tanto financeiramente como fisicamente. É um, nossa, você fica cansado. Eu acho que, eu acho que não é uma coisa bacana, assim. É, gente, ó, eu vou falar a minha experiência, não sei se a Thayy concorda comigo, mas eu não vi muitas vantagens no namorado de santa, não. Porque, assim, chegava o final de semana, eu tinha que viajar, e eu chegava lá, já demorava pra eu chegar, e quando eu chegar, eu já tava quase na hora de eu voltar. Ah, mas se eu dormisse lá, eu estudo, então, tipo, eu tinha que voltar e ir embora. Não podia ficar muito tempo lá. E eu acho que isso é complicado, porque, tipo, na hora que você tá começando a ficar ali, né, tipo, com a pessoa, assim, você já tá na hora de ir embora. E eu acho que, ai, gente, eu acho muito complicado. Não recomendo, de verdade. Eu conheço pessoas que deram super certo namorar no santa, que até se casaram, mas pra mim não rolou. Pra mim, eu não namoraria de novo, não. Pra mim, também, eu acho que não rolou muito. Eu acho que é igual a Mar falou. Eu acho que o tempo me curta, não sei. Quando eu ia embora, me dava aquela depressão, aquele... Tô indo embora. Coração, né? Eu tava naquelas musiquinhas de fundo. É. Não, gente, mas é de verdade. Depois que eu namorei a distância, teve um longo tempo, porque eu namorei uma pessoa da minha mesma cidade. E, assim, é totalmente diferente. É muito bom você ter uma pessoa aonde você pode ir na casa dela a hora que você quiser, que você bem entender. Ou você precisa... Você ligue pra ela, tá com o teu portão. Ou você precisa ir no médico, a pessoa te acompanha, sabe? Coisa simples do dia a dia, que, às vezes, a pessoa faz falta, assim. Às vezes, não. Sempre faz falta. E eu, depois que eu namorei, assim, perto, eu nunca mais quero namorar à distância. É, porque, assim, você que é um companheiro, né? Você vai namorar pra quê? É, pra quê? Aí você vai namorar à distância, você tem um relacionamento, só que você não tá com a pessoa. Então, tipo, não faz sentido. Pra mim, não faz sentido, sabe? Porque, às vezes, pode até aparecer uma pessoa bacana na sua cidade, e você não pode se relacionar com ela porque você tá com uma pessoa longe. E eu achei isso legal. E, assim, é... Um dos problemas, também, é que, às vezes, a pessoa não sai. A pessoa diz que não sai, né? É, diz. Fica em casa lá, onde ela mora. E você quer sair com as suas amigas, sei lá com quem você quer sair. E a pessoa fica assim, tipo, ai, eu tô aqui sem fazer nada se eu tô saindo aí. Isso já aconteceu comigo. Lógico que ele não me falava, mas eu sabia que ele se sentia assim. Então, eu acho complicado. Eu não recomendo, não, gente. De verdade. Então, eu também não recomendo. Então, eu acho que, assim, pra fechar com um namoro à distância, gente, melhor não namorar à distância. Eu acho que... Assim, se possível, procura uma pessoa da sua mesma cidade ou que more pelo menos a meia hora só de distância de você que esteja em seu alcance. Porque namoro à distância... Gente, se quer namorar, namora direito, sabe? Pessoa ali e tal. Isso. Não fique entrando na história, não. Verdade. Porque, gente, pessoas não me dão o que mais tem, né? Então, não namorar à mesma cidade, que isso? É culpa, né? Gente, agora, um outro assunto que também é, tipo, é muito no meio desse assunto de relacionamento é o ciúmes. Não é, Thalita? Verdade. Vamos começar com um assunto de ciúmes que eu acho que pega bastante. Amizade. Eu acho que, assim, ó, no namoro, eu, assim, depois de ter namorado muito tempo, eu descobri que eu fui muito ciúmenta no meu namoro e que um pouco isso estragou. Porque, é... eu não aceitava amizade principalmente de mulheres. Eu achava que era uma coisa, assim, de outro mundo. Hoje em dia, olhando para os olhos, eu acho que é uma coisa que tem que acontecer e que é super normal. A gente inspira muito a pessoa e acaba que isso acaba com o nosso próprio relacionamento. É, eu acho que o ciúme, gente, ele é a pitada do namoro. Ele tem que existir. Lógico que você não vai, tipo, ver o seu namorado lá, né? Todo, sei lá, que é ganhando para uma menina e você fica, tipo, você, ah, que lindo, não sei o que. Não, eu acho que tem que ter um pouquinho sim, mas um pouquinho, gente, porque tudo que é demais é ruim. Então, se você for, tipo, aquela pessoa louca que a pessoa não pode conversar, falar oi para alguém na rua, que a gente está de cara feia, eu acho que isso não tem nada a ver, porque se você não confia na pessoa, para que você vai namorar ela? Eu acho que não faz sentido, né? Não, não faz sentido. Eu acho que uma outra coisa também que eu fazia muito, a pessoa falava para mim, olha, vou no barzinho com o meu amigo, nossa, a pessoa ficava, já ligava, e a pessoa, sabe, já ficava ali vendo a vida comigo. E assim, eu acho que tem que existir isso, eu acho que a pessoa tem que viver com as outras pessoas, para quando a gente se encontrar, a gente ter assunto, conversar, porque, assim, se você estiver dormindo muito fechado, vai chegar uma hora que você não vai ter assunto mais com a pessoa que vai tentar, é onde vai acabando com o relacionamento. Então, que assim, você não vai ligar para você e falar, olha, vou para a balada, hoje não, agora também, não, tá? Não, não é isso, mas assim, uma social, mas nem com os amigos, alguma coisa assim, eu acho bacana. Eu acho que tem que dar um espaço para a pessoa, eu acho que fica sufocante, você fala o tempo todo ali para a pessoa, nossa, e acho que enxerota, né? É, enxerota. Só que eu acho assim, é... Então, gente, eu já vivi os dois tipos de relacionamento. O tipo de relacionamento que era o super ciumento, e o menino também, era o super ciumento, e o tipo de relacionamento que nenhum dos dois era ciumento, eu acho que nem um pouco, tá? E... Cara, o que eu era muito ciumento era ruim, porque ele sufocava, ele sufocava muito, ele não deixava de sonar menino no face, tá? Tipo, eu disse, eu dei meu primo, uma vez, morava na França, ele se sentou, ficou louco, não pedia, do que você sonou menino, sabe? Ficou loucão. E agora o outro, ele já me ligava, e eu também me ligava, só que assim, ele falava que eu me ligava para ele, porque eu não tinha ciúme, aí ele achava que era tipo assim, ela não gosta de mim porque ela não tem ciúme, é verdade, eu já vivia os dois lados de relacionamento também, e assim, o meu, o engraçado, porque foi totalmente o rosto da má, porque o meu namoro, que eu tinha ciúmes, ele não tinha ciúmes, e o namoro, que eu não tinha ciúmes, a pessoa tinha muitos ciúmes, e é o caso de Facebook, gente, Facebook, nossa, eu não podia curtir uma foto, assim, sabe? Já era um motivo assim, para acabar com o rolê, com o namoro, não queria mais, e nossa, é uma coisa que assim, depois que eu vi o outro lado desse vídeo, gente, eu já quero ser assim, porque é suportante. É, gente, eu acho assim, se for para você ficar surtando, cara, ficar solteiro, daí você, tipo, curte a foto que você, quem quiser, sei lá, só um crush, não namora, cara, se for para você ficar enchendo o saco da pessoa, não namora, porque não faz sentido de você ficar infernizando a vida de alguém, você tem que namorar para ser feliz, ou para ficar irritando a outra pessoa. Verdade, eu acho também, eu acho que, tudo tem que ter um equilíbrio, mas assim, sempre como é que é uma parte que gosta mais, ou uma parte que tem mais ciúmes, você, isso eu acho que é normal, é, para a pessoa. Eu acho assim, também, que, nessa parte de, de ciúmes, assim, quando eu namorei uma pessoa que eu não tinha ciúmes, não é que eu não tinha ciúmes, é que eu já tinha vivido uma relação onde eu tinha sido muito ciumenta, e aí, onde eu não queria ser mais assim, e a pessoa também achava que eu não gostava dela, e assim, você fica, tipo, como assim, né, claro que eu gosto, e é muito complicado de chegar a pessoa, a pessoa fala e diz, olha, você está se fazendo de mim, e não era nada disso, na verdade. Gente, o fato é, homem é muito complicado, não namorei, eles falam que é, gente, mas são eles, a gente é muito simples, porque, se a gente não é ciúmes, eles acham ruim, se a gente é, está ruim também, então, o que que é? O que que é? Não é, não entendo, não é só isso, tem tudo, é verdade, e tem vários, vários meninos, que estão olhando para o cara, para a gente, porque é verdade, mas, é verdade, eu concordo que mulher, bem simples que homem. galera, então foi isso, eu acho que a gente já falou demais, a gente queria falar mais, porque o vídeo vai ficar muito grande, ninguém vai assistir, então, por enquanto foi isso, mas a gente vai falar mais, sobre esse tipo de assunto, porque é um assunto que rende, verdade, é verdade, não acaba, então, eu quero agradecer pela sua participação, obrigada aí, amiga, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, e é isso aí, gente, o que que não é para a gente se esquecer, de? se inscrever no canal, verdade, se inscrever no canal, curta, mais aí, curte o vídeo, e conta para todo mundo, da sua família, sobre o meu canal, tá, para todo mundo, curtir, todo mundo, se inscrever, é isso aí, galera, é isso aí, beijinho, até a próxima, tchau! Tchau!